Saque, 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 saque Saque, 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 saque Saque, 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 sa Vamos, tempo de vida que me liberou Cansa, 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 cansa Me dá pra cansar, cansar, cansar Eu amareci muito o que eu fiz por mim Vamos, tempo de vida que me liberou Corre, 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 corre Vamos, tempo de vida que me liberou Cansa, 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 cansa Vamos, tempo de vida que me liberou Cansa, 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 cansa Vamos, tempo de vida que me liberou Cansa, 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 cansa Vamos, tempo de vida que me liberou Cansa, 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 cansa Aventura nessa, não houve isso em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL